Parece-me que tenho provado a minha razão e a consequência dela Se a quereis ver praticada em próprios termos, sou contente Praticaram este desengano dois homens que sabiam mais de nós que nós Abraão e Jó, com outro memento como o nosso, dizia a Deus Memento queso quod sicut lutum fecheres-me et impulverem deduches-me Lembrai-vos, Senhor, que me fizestes de pó e que em pó me havês de tornar Abraão, pedindo licença ou atrevimento para falar a Deus Locuar ad dominum, cum simpulvis et chines Falar-vos-ei, Senhor, ainda que sou pó e cinza Já vedes a diferença dos termos que não pode ser maior Nem também mais natural ao nosso intento Jó diz que foi pó e há de ser pó Abraão não diz que foi, nem que há de ser, senão que já é pó Cum simpulvis et chines Se um destes homens fura morto e outro vivo Falavam muito propriamente, porque todo vivo pode dizer Eu fui pó e hei de ser pó E um morto, se falar, havia de dizer Eu já sou pó Mas Abraão, que disse isto, não estava morto, senão vivo, como Jó E Abraão e Jó não eram de diferente metal Nem de diferente natureza Pois se ambos eram da mesma natureza E ambos estavam vivos Como diz um que já é pó E outro não diz que o é Senão que o foi e que o há de ser Por isso mesmo Porque Jó foi pó e há de ser pó Por isso Abraão é pó Em Jó falou a morte Em Abraão falou a vida Em ambos, a natureza Um descreveu-se pelo passado e pelo futuro O outro definiu-se pelo presente Um reconheceu o efeito O outro considerou a causa Um disse o que era O outro declarou o porquê Porque Jó e Abraão e qualquer outro homem foi pó Por isso já é pó Fostes pó E a vez de ser pó Como Jó Pois já sois pó Como Abraão Cum sim Pulvis et Chibis Tudo temos no nosso texto Se bem se considera Porque as segundas palavras dele Não só contém a declaração Senão também a razão das primeiras Pulvis et Pulvis et Sois pó E porquê? Porque Impulverem Reverteris Porque fostes pó E a vez de Tornar a ser pó Esta é a força da palavra Reverteris A qual não só significa o pó Que havemos de ser Senão também o pó que somos Por isso não diz Converteras Converter-vos-ei em pó Senão reverteris Se não reverteris Tornareis a ser o pó que fostes Quando dizemos que os mortos se convertem em pó Falamos impropriamente Porque aquilo não é conversão É reversão Reverteris É tornar a ser na morte O pó que somos no nascimento É tornar a ser na sepultura O pó que somos no campo da maceno E porque somos pó E havemos de tornar a ser pó Impulverem Reverteris Por isso já somos pó Pulvis et Não é exposição minha Senão formalidade do mesmo texto Com que Deus pronunciou a sentença de morte contra Adão Donec reverteris Interram De qua sumptus est Quia pulvis et Até que tornes a ser a terra de que foste formado Porque és pó De maneira que a razão e o porquê de sermos pó Quia pulvis et É porque somos pó E havemos de tornar a ser pó Donec reverteris Interram De qua sumptus et Só parece que se pode opor ou dizer em contrário Que aquele Donec Até que Significa tempo em meio entre o pó que somos E o pó que havemos de ser E que neste meio tempo não somos pó Mas a mesma verdade divina que disse Donec Disse também Pulvis et E a razão desta consequência está no reverteris Porque a reversão com que tornamos a ser o pó que fomos Começa circularmente Não do último Se não do primeiro ponto da vida Notai Esta nossa chamada vida Não é mais que um círculo que fazemos de pó a pó Do pó que fomos ao pó que havemos de ser Uns fazem um círculo maior Outros menor Outros mais pequeno Outros mínimo Teutro translatus ad tumulum Mas Ou o caminho seja largo Ou breve Ou brevíssimo Como é círculo de pó a pó Sempre e em qualquer parte da vida Somos pó Quem vai circularmente de um ponto para o mesmo ponto Quanto mais se aparta dele Tanto mais se chega para ele E quem quanto mais se aparta mais se chega Não se aparta O pó que foi nosso princípio Esse mesmo e não outro É o nosso fim E porque caminhamos circularmente deste pó para este pó Quanto mais parece que nos apartamos dele Tanto mais nos chegamos para ele O passo que nos aparta Esse mesmo nos chega O dia que faz a vida Esse mesmo a desfaz E como esta roda que anda e desanda juntamente Sempre nos vai moendo Sempre somos pó Por isso Quando Deus intimou a Adão A reversão ou revolução deste círculo Donec reverteris Das premissas Pó foste e pó serás Tirou por consequência Pó és Quia pulvis Assim que desde o primeiro instante da vida Até o último Nos devemos persuadir e assentar conosco Que não só somos e havemos de ser pó Se não que já o somos E por isso mesmo Foste pó e as de ser pó És pó Pulvis és F F F Obrigado.